Senhoras e senhores, neste momento, nosso convidado de hoje para falar sobre o carnaval, está aqui o nosso mestre, Ingriso. Senhor! Calma, peraí, eu pediria agora, eu pediria para que o Inri... Que o Pai seja com todos. Exatamente. Que o Pai seja com todos. Eu posso... Tem muitas pessoas que ainda não me ouviram, apenas uma pequena explicação... Precisamos daquela, o Pai eterno me fala... Exatamente. Então vamos lá, atenção, atenção, vamos aguardar todos. Fecha os olhos. Espera aí, vamos lá. Pai eterno e inepável, Deus impalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono, do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para tudo sempre. Pai, que o Pai, que o Pai seja com todos meus filhos. Pai, Henrique. Pai, que o Pai é o Pai é o Pai. Pai, que o Pai é o Pai é o Pai. Reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei, pronunciando o meu retorno. Eu sou o emissário da paz. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito de verdes esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho, dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou o índio de Cristo, filho do homem. Somente o demônio, olha, falou, senhora, somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, perdiu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme-me estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade, vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu todos falo, que eu escuto do meu Pai que é em mim. Em outras palavras, tem tonto que ainda não acredita que você é o cara, Iri. Não, não é mesmo. Em outras palavras, vamos trocar em miúdo, o que você disse é o seguinte, existe gente que ainda acha que você não é o cara. É que muitos olham e poucos podem ver e só vê quem eu sou, aqueles que já estiveram comigo em outras encarnações. Só aqueles que já ouviram minha voz anteriormente, eu disse que pela minha voz me reconhecerão. Eu não gostaria aqui de transformar esse programa num testemunho. Mas eu posso garantir que depois que você começou a abençoar esse programa e nós nos tornamos fervorosos da sua seita, só coisas boas nos aconteceram. Porque nós estamos abençoados pela sua oração todo dia. Meu pai é unicamente quem abençoa. Eu peço em seu pai. Mas você é o cara. Ele abençoa. Mas o negócio é o seguinte. Na verdade eu te digo, sem demagogia, o programa Pânico, ou melhor, a família Pânico, tem um vínculo muito forte comigo. Exatamente. Enquanto estivem no Cálice Amargo da Reprovação, vocês aqui na Rádio Jovem Pan e também na Rede TV, o programa Pânico, contraíram um vínculo espiritual muito forte. E são poucos os que gostam da gente, mas o importante é você nos abençoar. É que nem você. Todo mundo fala que você é louco, mas deixa pra lá. Deixa eles falarem isso. Pior que eles que não falam nada. O negócio é o seguinte, Henrique. E o carnaval? Carnaval? Você sabe que... O carnaval é uma festa. É do capeta? Seria muito linda essa festa. Se não tivesse sido transformada nos primórdios, o carnaval era muito puro. E aqui mesmo no Brasil, os mais antigos devem se lembrar que o carnaval era uma reunião do povo, um momento de alegria do povo. Hoje em dia, infelizmente, está tudo muito misturado. Infelizmente no carnaval eu fico triste quando vejo que depois do carnaval muitas crianças vão nascer sem que estavam planejando uma família. Vejo também o lado... Tem que olhar o lado triste também para poder compreender e prevenir os jovens que o carnaval de hoje, infelizmente, tem o problema da AIDS. Enfim, é na minha ótica. Eu sou amante da liberdade. Eu queria que todos fossem livres, não só no dia do carnaval, que vivessem livremente, sem licenciosidade, em qualquer época. A festa da carne pode ser uma festa bonita, agradável entre os seres humanos. Não tem problema, 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 a maldade está na cabeça das pessoas. A maldade está na cabeça das pessoas. É verdade. As pessoas podem, agora é claro, também não fica bem, não faz bem para os olhos, algumas pelancas lá. Pelancas não. Não faz mais, pelancas não. Pelancas não, pelancas não. Nada, pelancas só que daí não deve exibir. Isso. Não faz mais para os olhos. Você gosta de ver, Henrique, o carnaval? Você gosta de ver as bolatas, desfilando? Eu assisto noticiário por obrigação. Todo tipo de noticiário, eu sou obrigado a assistir e recomendo aos meus discípulos também. Por quê? Então eu acompanho, porque eu mantenho me informado. Se meus discípulos não se estiverem bem informados, ao contrário, que algumas religiões que proíbe isso aqui, não. Então, meus discípulos, eu ensino eles a tomar conscientização, se conscientizar do que é bom e do que não é bom. Então, quer dizer, você pode assistir o carnaval. Se o carnaval não tiver nenhum vício, se não for vendido o carnaval, se o carnaval for livre, como era antigamente, maravilha. Inclusive, não sei se muitos não sabem que o carnaval nasceu no Brasil. O carnaval vem dos tempos da Grécia. Isso. O carnaval, hoje em dia, é um miscelano, mistura um pouco de cada coisa. Inclusive, antigamente, por incrível que possa parecer, antigamente, agora que as religiões são contra o carnaval, na outra hora, a igreja romana era com o carnaval. Quer dizer, é uma questão de concorrência, depois que ela descobriu que o carnaval, no tempo do carnaval, ninguém vai obedecê-la. Então, que ela botou obstáculo. E estudando a história, você vai perceber... Mas o que as pessoas fazem de errado no carnaval, né? Nada! Que é isso, santa! Não faz nada! A santa falou. Ela faz isso aí. Não faz nada. Vai sair. Mas você apavora ou contra o uso de camisinha? Olha, eu recomendo a todos os jovens, nos tempos modernos, para deixar bem claro que eu e meus discípulos não praticamos sexo. Mas desprevendo a todos os jovens que se previnem entre os males o menor. É mil vezes melhor que um jovem use camisinha e não contraia uma doença e também não coloque no mundo mais uma criança sem berço do que... Inclusive, essa é uma demagogia muito absurda de proibir... Não importa que igreja, é a hipocrisia. E por quê? Por que eles são contra o uso de camisinha? Porque eles apostam no lucro que dá a pedir esmola em nome de crianças desamparadas. Quanto mais crianças desamparadas, mais eles podem tocar fundo o coração da elite e pedir esmola em nome destas crianças. Infelizmente, isso é sórdido. Porque todos nós temos consciência que não dá para controlar a juventude, a sexualidade da juventude. Então, temos que orientar os jovens para viver de maneira mais saudável e prevenida possível. Porque a explosão demográfica é um caos notório. Todos nós estamos vivendo. Agora, o índio... Mas tem uma amiga minha que falou que saiu com você. É isso. É uma modelo. Um modelo falou que saiu com ele e coisou e tudo. É isso. Falou que tem uma amiga dele que é modelo e falou que saiu com você. Mentira. Saiu comigo? Como assim? Fez sexo. Ah, não. Eu desde que jejuei em Santiago do Chile, em 1979, Deus me deu poder sobre a carne. Já não tenho essas inquietudes que são inerentes aos seres humanos. O sexo em mim transmuta via coluna vertebral para alimentar o meu cérebro. Eu ensino os meus discípulos, através das orações, também conseguir, digamos assim, esta bênção. É um mestre. Agora, você tem que entender, Sabrina Sato, você tem que entender que o nosso querido Henrique Cristo é um ser superior. Não é uma pessoa. Ele é. Ele é outro padrão. É outro padrão. É um mestre. Ele é um mestre. Meu pai é superior. Eu sou o executor da vontade dele. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Você já curtiu o carnaval na sua vida? Eu nunca pulei o carnaval, mas eu observei o carnaval. Mas nunca pulei. Inclusive, aconteceu uma coisa incrível lá no Rio de Janeiro. O camarote? Você foi no camarote? Nos tempos que eu morava no Rio de Janeiro, lá no Hotel Copacabana Palace. Quando chegar assim, no Suite 951, isso antes de saber quem sou, antes de você receber. Quando chegar no carnaval, justo no carnaval, a Mariazinha. Alguém lhe mandou que o diretor, o gerente dela, dissesse para mim que o carnaval não podia ficar lá porque vinha muitos estrangeiros e que a minha suíte estava já encomendada para os estrangeiros. Justamente no carnaval. Você foi para onde então? Vamos embora. Em Barçul. Ah, entendi. Muito bem. E agora o Henrique vai se mudar de Curitiba para Brasília? É. Estamos naquela fase da transição, né? Mas por que Brasília? Não, porque já previsto nos estatutos da minha igreja, desde a fundação em 82, que a sede definitiva será no Distrito Federal. Então, meu pai disse, ninguém é obrigado a crer, que lá é que vai ser a sede do reino dele. Ninguém é obrigado a crer. O Planalto Central. Para Deus, a Brasília e Nova Jerusalém, ninguém é obrigado a crer. Lá não pode pensar o que quiser, né? Lá Brasília, o Planalto Central, tem uma coisa meio mística, né? Lá, inclusive, já faz 20 anos que me esperam lá, para eu transferir para lá. E agora chegou a hora. Meu pai disse que depois que o Poder Judiciário reconheceu oficialmente meu nome novo, Ingrid, nos documentos de Cristo, e que daí, então, o meu tempo de reprovação lá em Curitiba já acabou. Ele está na hora de me transferir. Inclusive, mandou que removessem os espinhos da minha coroa, como podeis ver. Não tem mais o espinho. Para que todos vissem, e mandou pintar de branco, e sou emissário da paz. Quem mandou? E que já sobrepujei essa parte mais terrível, que era em que eu estava bebendo o cálice amargo da reprovação. Nesse tempo, claro que isso não quer dizer que eu espero que tenha alguma fantasia, que alguém crie agora em mim, que o povo... Não, eu sei que os meus filhos, só aqueles que me reconhecem pela minha voz, que eu disse a doido, não que eu me reconheço pela minha voz, é que saberão quem são os outros, que poderão crer em mim. Exatamente. Mas saber mesmo só... Agora, deixa eu perguntar, Ingrid. Pera, só um segundo. Só um segundinho. Só um segundinho, só um segundinho, depois todo mundo vai fazer. Ui, não, porque eu vou não dar. Espera aí, Ingrid, agora que eu me lembrei de uma coisa. Pera, pera, pera. Esqueci do inricristo.org.br, porque tenho mais de 200 perguntas lá respondidas, e se eu não falar agora, aqui não vai dar para responder tudo. É isso que eu ia perguntar para você. Quantos seguidores você tem, a sua igreja tem? Isso é quase impossível dizer pelo seguinte, porque eu não tenho um núcleo na Austrália, na França, no Portugal, aqui no Brasil, aqui no Brasil, em Curitiba, coisa aí, em Curitiba. Porque como eu não, digamos assim, eu não alieno as pessoas, eu dou a bênção e libero elas, entende? Então, lá na minha igreja, se viessem todas, num dia só, a rua inteira ficava ocupada. Tem pessoas que ficam oito, nove anos sem voltar, aí dizem assim, olha, Ingrid, agora eu... Você não exige, não exige nada, não cadastro. Segue. Eu ensino, eu ensino o ser humano a ser livre, livre. É o cara, é o cara. Achei que era igual a Antônio Conselheiro. Que Antônio Conselheiro? Antônio Conselheiro. Que que é isso? Que que tem a ver? Mataram ele, coitado. Putz. Como você é louca, nossa. Eu tenho uma pergunta. Eu não sei o cara, porque eu tenho consciência da vida eterna. Eu vou desencarnar um dia, mas eu moreno. Com quantos anos você despertou a consciência? Com quantos anos? Em 1979, quando eu tinha 30 anos, que eu fui jejuar, que Deus me revelou minha identidade. Até então eu era tio de carteirinha. Era tio. Era meu. E um Deus desconhecido. Dos 30 você fez muito sexo. Namorou bastante. Até os 30. Até os 30. Falou muito carnaval. Não, não pulei o carnaval. Não porque não podia. Como que era a sua... Eu não pulei o carnaval, não porque não podia. Eu não gostava. Não gostava. Isso é porque eu achava meio confuso aquela... Eu ia lá observar. Eu observava o carnaval. Eu via o carnaval. Estive até na Escola de Samba, no Rio de Janeiro. Na Portela. Muito bem. Eu tenho uma pergunta. Maria Madalena. Emílio, por favor. Peraí, calma. Que Maria Madalena? Eu tenho uma pergunta sobre carnaval. Não faço. Às vezes, quando eles colocam alguma imagem de Jesus no carro alegórico, a igreja proíbe, manda cobrir. O que você acha de colocarem a sua imagem no carro alegórico? Pois é, inclusive, por incrível, parece que a tua pergunta vem a calhar. Que eu mandei para todas as escolas de samba do Brasil, a minha assessoria mandou, justamente em repúdio a este protesto, a esta proibição, mandou para toda a assessoria da escola de samba do Brasil, de São Paulo, Rio de Janeiro, dizendo que eu iria, sim, desfilar para o povo no carnaval, mas eles têm medo da minha imagem, têm medo que daí a minha imagem é verdadeira, porque ninguém pode me proibir, porque eu sou legalmente, com o meu nome Henrique Cristo, eu poder judiciar, me reconhecer, quer dizer, ninguém pode proibir de usar meu rosto e o meu nome, mas eles não tiveram coragem, mostrando que eles não têm coragem a ignorância, Henrique, o senhor tá sabendo, é a ignorância, é a minha esposa, o senhor tá sabendo? Quando a gente tiver uma escola de samba do Pânico, você vai desfilar com a gente? Como? Não entendi. Se a gente tivesse uma escola de samba do Pânico, você iria desfilar? Se você tivesse uma escola de samba do Pânico e me convidasse, a gente não pertence à família Pânico, né? Samba do Pânico. Boa, boa Henrique. Boa também. O Zé Fofinho. Eu queria saber se ele tem mãe, se ela chama Maria. Muito interessante. Não, eu tenho... Obviamente que eu tenho... Primeiro, tem minha mãe Terra e meu pai que é Deus. Agora, no plano biofísico, é óbvio que eu tive uma genitora e um genitor. Como ele se chama? José. Qual o nome dele? José e Maria. José e Maria. O nome da mulher que foi no mundo, o nome dela era Luzzi. Luzzi. E o nome dele... Seu pai. O Willem Pais, que era o... Que plantou na ré. Não é, é o senhor. Minha criança, minha infância. Aliás, este programa aqui, está sendo ouvido lá na aldeia onde eu nasci. Boa. É sério? Onde você nasceu? Lá em Dayá, lá onde o Rencanel está sendo ouvido este programa aqui. Em Dayá. É lógico. Luzzi. Luzzi. E essa mulher que você falou o nome, ela te achou no rio com a cestinha que você foi e não? Não. Modernamente, ela me achou no ventre dela, modernamente. Ela arrancou meu corpo de dentro do ventre dela. Vocês não entendem o Inri. Deixa eu explicar. O Inri... O Inri... É... O... O... Em Jesus também. Ninguém é obrigado a crer. Ninguém é obrigado a crer. Ninguém é obrigado a crer. Então... Jesus, ele sempre sofre isso. Porque ele chega e ele fala... Eu sou... Eu sou o cara. É... Crucificado na época e vai ser de novo. Exatamente. Não. Agora não. Não. Agora não. Emílio... Emílio... O boicote da mídia foi que ficou assim. Decreto de silêncio. Desde 97 proibida, a imprensa escrita está proibida de falar até mal de mim. Desde 97 aqui no Brasil, a imprensa escrita está proibida por boicote decretado de falar mal de mim. Sério? Vou perguntar uma coisa. Eu acho que eu sou a Maria Madalena. Cala a boca! Cala a boca, meu! Cala a boca, meu! Você é Maria Madalena? Pinta a neca da festa. Maria Madalena onde? Eu vou tocar uma música. Eu vou tocar uma música. Já tem um monte de pergunta aqui pro Inri. As pessoas estão pedindo pra você provar que é o enviado mesmo. Estão pedindo pra você fazer milagres. Eu não sou provar, não. Não sou provar. Eu queria ver ele andar sobre a água, ver se ele não se afoga. Ó... Que mais? É... Fabiana de Curitiba. O Marcos do Rio de Janeiro. É... O Marcos tá pedindo pra você transformar um copo d'água em vinho. Eu insisto em dizer, Emílio, que como eu sei, o tempo de rádio e televisão que não vai dar pra responder tudo. Porque eu tenho mais de 200 perguntas respondidas no enricristo.org.br. Tudo. Sobre sexo, aborto, anticoncepcional, tudo. Até a vida em outros planos. Tá tudo explicado. Mais de 200 perguntas estão lá no site do enricristo.org.br. Então lá qualquer um pode fazer qualquer tipo de pergunta e eu continuo respondendo. Eu respondendo num gravador e os discípulos fazem a transferência para o computador. Todas as pessoas que fazem perguntas eu respondo. Boa, hein? Muito bem. Então daqui a pouquinho a gente volta aqui no Pânico na Pan. Esse é o programa Pânico para todo o Brasil. Hoje estamos recebendo aqui um programa para fazermos uma reflexão do mundo. Para pensarmos por que o mundo está com tantas catástrofes naturais, não é? E estamos na véspera do carnaval. Exatamente. Hoje Henri Cristo está aqui enriquecendo esse programa com a sua sabedoria. Verdade. Henri, tem muita gente aqui que está descendo o pau em você. Eu sei. Você é um cara que sofre essa perseguição. Não é de hoje. Há dois mil anos que teve a negócio. Há dois mil anos. Por que? Tem gente falando assim ó, que você tem uma vida confortável, que as suas mensagens são contraditórias. Estão falando aqui que você é falso profeta, o Elton de São Bernardo do Campo. Que gay. Tem o... deixa eu ver aqui agora. Tem mais aqui. É. Eles pedem para você fazer milagres aqui ao vivo. Mas são os incrédulos. Faz um milagre. E a fé. A fé é algo que a pessoa tem que sentir, não é? É. O que eu queria dizer é o seguinte. Em primeiro lugar, que anteriormente eu já disse que sou o demônio. Herodes pediu, incorporado pelo demônio, pede e exige milagres. Agora eu quero deixar claro que todas essas pessoas... É o demônio que pede. Exatamente. Na hora da crucificação, o demônio vende assim... Incorporado no Herodes, se és Cristo, faça milagres. Fica duvidando. Fica duvidando. Agora eu não... Há dois mil anos eu disse que não fazia milagres. Meu pai é que faz as obras. Eu não sou bom. Meu pai é bom. Ele é que faz a boa obra. Meu pai é meu senhor e meu Deus, o supremo criador. Único ser incriado. Único eterno. Único ser digno de adoração e veneração. Eu já acabei ainda pouco de falar. Agora eles... É óbvio que eles vão continuar latindo, resmungando. E os cães vão continuar latindo, mas a minha caravana vai passar igual. Outra coisa, dizem que eu vivo uma vida confortável. Olha só, eu vim de Curitiba a convite da família Pânico aqui. Eu não vim de avião, de primeira classe. Eu vim dentro de um ônibus. Mas hoje ele tem um ônibus. Antes era uma Kombi. Antes eu morei durante 12 anos dentro da Kombi, eu tomava banho dentro da Kombi. Entendeu? Então eles... É... Tinha uma cortina, botava uma cortina, os discípulos iam buscar água no posto de Kombi. Banho Checo. Em pleno Rio de Janeiro. Olha o contraste. 40 graus. Onde anteriormente eu morei no Copagona Palace, eu em pleno Rio de Janeiro tomava banho dentro da Kombi. Entende? Agora, por exemplo... Para ver os contrastes, porque meu pai quando me revelou minha identidade, eu tive que dizer publicamente quem sou. Sim. Então começou o boicote violentíssimo, né? Claro. Eu fiz uma revolução em Belém do Pará, só pra vossa informação, com mais de 10 mil pessoas comigo. E eu... Até a revolução, até que nasceu minha igreja em Belém do Pará em 82, eu só podia possuir uma túnica. Quem quiser pode ver as fotos da revolução. Tudo lá na internet. Entre Cristo, por favor, por bem. Mas deixa eu perguntar. Mas você fez algum milagre? Meu pai fez com minhas mãos. Muitos milagres. Inclusive... Mas a Sabrina ficar inteligente você não fez. Ah, jamais. Porque não posso fazer porque ela já é inteligente. Ela para, ela faz-se de sonsa pra poder passar bem, meu filho. É, é. Até o Henrique percebeu. Até o Henrique percebeu. Até o Henrique percebeu. Entendi. Ela esconde a forma, igual que está na arte da guerra. Você usa cueca e ainda não. Você caiu bicho solto. Eu não tenho porque usar... Vamos ver, peraí. Atrofiou. Eu não tenho porque usar cueca, tá? Porque... Porque que tu... O que todo mundo usa, eu sou obrigado a usar. Meu pai disse que eu devo andar à vontade. Boa. Eu ando coberto por minha túnica. Quando eu fui detido em Belém do Pará, que as autoridades, por causa da revolução que eu fiz lá, tiraram minha túnica. Tem até fotos na internet. Quando tiraram minha túnica, tu tá lá. Mas você foi preso, Henrique? Preso. Fiquei quinze dias preso. No Brasil de São José, em Belém do Pará. Porque eu pratiquei o ato de libertário. Eu tomei posse da catedral e expulsei o sacerdote. Saiam daqui ladrões mentirosos, adoradores de ídolos, vendilhões de falsos sacramentos. Eu sou Cristo. E assumiu o altar. Tem as fotos de tudo isso na internet, pra quem quiser ver. Então daí, as autoridades constituídas me mantiveram numa prisão. Fui oficialmente examinado por uma junta psiquiátrica, presidida pelo Dr. Nerval Barros, que disse que nem no dia do juízo final não poderia diagnosticar minha condição, porque atuo numa esfera diferente da que tá no alcance do cientista examinar. E também, saí da prisão sem depender de advogados. E o povo brasileiro ignora tudo isso porque o boicote foi ferrenho daí pra frente, entendeu? Mas em Belém do Pará, todos viram e as fotos tiradas dos jornais de Belém estão na internet, pra quem quiser ver. E lá também tem as fotos dos jornais franceses de quando eu fui expulso da Inglaterra, que na França meu pai fez muitos milagres, graças aos milagres que meu pai fez. Quando você teve na França? Quando eu fui expulso da Inglaterra, em 80, né? Então eu vivi o tempo de uma geração na França, podem ver lá no jornais, tem os jornais franceses na internet, pra quem quiser ver. E lá tem a prova dos paralíticos que andaram em plena Maison de la Culture em Amiens, e falei aos estudantes na Gran Ecole Politécnica Paris. Tudo são coisas que eu não vou sair por aí dizendo, mas já que me perguntaram, eles informam. Só pra gente entender. Você foi pro Chile, fez lá, fez jejum, aí recebeu a... Aí percorri toda a América Latina, aí você foi pra toda... Falando ao povo nas praças públicas. E depois você foi pra Europa? De México, eu fui então pra Madrid. Em Madrid, na frente do edifício da Corte Inglesa, quando eu estava falando ao povo, a polícia me deteve, me levou... E você já ia assim com essa roupa? Sim, eu sempre, desde o jejum, estou vestido assim, faz mais de 20 anos. Mas você tinha um seguidor? Você tinha um seguidor? Em cada cidade, em cada país, eu recrutava seguidores. Até fundar a minha igreja. Só depois que eu fundei a minha igreja, que o meu pai disse a SOS, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, cuja sede é provisória em Curitiba, que o meu pai disse que eu deveria montar um corpo eclesiástico, com toda uma hierarquia eclesiástica, com pessoas, cada uma na sua graduação, etc, etc. Mas que todos, com liberdade consciencial, de ficar comigo quanto quiserem e sair de mim quando quiserem. E sempre perseguido. Ah, sim. Então, montaram um processo de falsidade ideológica contra mim, na Justiça Federal, em Curitiba, que se arrastou durante 15 anos. Falsidade ideológica. Porque eu vim para o Brasil como apátrida. Eu fui declarado apátrida na França e vim para o Brasil como apátrida. E daí, quando eu fiquei 15 anos como apátrida, respondendo um processo de falsidade biológica em Curitiba, quando eu venci em todas as instâncias, no ano 2000, o Igreja Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decretou, dia 24 de outubro, que era mistério que o meu nome fosse colocado no passaporte, de identidade. Henri Cristo. Henri Cristo, através de um venerado acórdão, que quando chegou lá em Daial, na cidadezinha que eu nasci, que minha assessoria foi levar o mandato do juiz, mesmo com o mandato, eu não queria aceitar. Mas no CRG agora vem Henri Cristo. Henri Cristo, lógico. Quando eu tenho passaporte, identidade, não tem aqui. Dá um gole. Mas se quiser pode vir lá. Pode beber. Não pode beber. Sabrina, pode beber. Essa água é bem. Pode beber. Pode beber com os irmãos. Respeita, Sabrina. É água com alho. Pode encostar, porque eu encosto a boca. Não encostou não. Não encostou não. Não encostou não. Não encostou não. Conta uma piada pra gente. Agora, Henri. Conta a piada. Daqui a pouco, Henri. Daqui a pouco a piada do Henri. Eu tenho a piada do Henri. Eu tenho a piada do Henri. Não deixei a pergunta pra ele. Queria só concluir uma coisa? Vai. Sobre esse assunto, que eu estou falando também do Poder Judiciário. Tudo está na internet. Henri Cristo.org.br. Tudo que eu estou falando aqui está... Comprovado. Documentado. São muitos anos de luta, tá? Eu quero que o povo brasileiro, já que estou falando ao vivo, saiba que tudo que foi escondido sobre mim vai vir à tona no dia certo e na hora certa. Então, onde é isso? O povo brasileiro deve se questionar também. Por que que é proibido escrever o nome Henri Cristo em qualquer órgão de imprensa escrita nacional? O povo brasileiro deve se questionar por quê? Que é proibido, desde 97, quando a história fez a última matéria, é proibido por um decreto extrajudicial, extrajudicial, extranacional, que é proibido escrever o nome Henri Cristo, mesmo se fosse me caluniando. Eu desafio aos jovens jornalistas que questionam seus superiores, aos que estão lá com o capacete da proibição. Por que que é proibido escrever sobre Henri Cristo? Que venham fazendo uma devassa na minha vida? Que venham investigar no poder judiciário? Que venham mostrar pro povo brasileiro, que está tão carente, que está precisando saber a verdade, venham mostrar a minha imagem? Por que que é proibido mostrar a minha imagem? Vocês, a duras penas, conseguiram mostrar. Eu me sinto aqui, por incrível que possa parecer, eu me sinto no seio de uma família sublime, que é a família Pânico, para mim. Boa Henri, boa. Porque vocês tiveram essa coragem. Eu não faço demagogia com ninguém, não quero elogiar ninguém, eu estou falando a verdade, que o povo brasileiro um dia, um dia o povo brasileiro vai sentir uma grande honra em termos como brasileiros, que inclusive fizeram aquela, dentro da sátira, mas fizeram aquela substituição da estátua no Rio de Janeiro. E nós fomos muito perseguidos também por isso. Eu sei disso, mas eu disse já há dois mil anos, bem-aventurados sereis quando vocês perseguirem, quando vocês insultarem, quando disserem falsamente contra vós, toda sorte do mal por minha causa. Bem-aventurados sereis, eu disse. É isso aí. É verdade que o mundo vai sofrer uma catástrofe, a Terra vai sofrer uma catástrofe em 2012? Digamos que vai, a Terra não tem uma data prevista, mas ela vai sofrer uma higienização. É isso mesmo. Inevitável. Os espíritos. Até o Pentágono se deixou vazar. Hoje em dia, há 20 anos atrás, onde eu percorri a América Latina em cada país, os cientistas debochavam, olhavam pra mim com ceticismo. Hoje em dia eles falam, ratificando minhas palavras. Tudo o que eu falei há dois mil anos e ratifico agora, ratifico agora, eles, os cientistas, hoje em dia eu não preciso mais falar. Como vai ser essa higienização? Nossa senhora! Só nem fala! Vai começar por você! Olha a guerra! Vamos te detetizar! Mas por último, inevitavelmente, a bomba atômica eclodira. Inevitávelmente! Nem que eu me ajoelhasse dentro do Senhor! Se eu me ajoelhasse o resto da minha vida diante de Deus, e todo o povo se ajoelhasse a Deus pedindo para emitir, não era possível, porque a explosão demográfica já está plantada. E todos só pensam em fabricar mais crianças. Então quer dizer que é inevitável a reclusão nuclear. Quem te falou? Essas guerrinhas que estão acontecendo agora são nada, perto das coisas horrorosas que meu pai me mostrou que está por vir. Mas isso ele já falou pra você. E quem sobreviverá? A gente... Os eleitos, os escolhidos, aqueles não são santos, não são sacerdotes, não são necessariamente meus discípulos. E se aqueles que perseverarem no Senhor até o fim. Perguntai, por que que uma nação durou sem pátria durante dois mil anos? Por quê? Por que que os judeus conseguiram ficar... Eu sou judeu, como já lhes falei. Por quê? E não nego minha condição. Por que que eles ficaram dois mil anos sem pátria? Por quê? Porque eles tinham o Senhor. Exatamente. Eles não jamais viraram as costas para o Senhor. E qualquer cidadão comum, qualquer pessoa que se apegar com o Senhor, sinceramente e honestamente estará protegido igual estavam os judeus durante dois mil anos. Perseverança. Perseverança. Esta é a palavra. Exatamente. No Senhor, no único Senhor do universo. Exatamente. Por favor, o bola. Você está falando do teu site, Henrique. É verdade que no teu site você disse que o Papa Bento XVI não é digno da posição que ele está hoje? Ei. Bem, eu não digo exatamente. Apenas digo que, conforme na própria internet está revelado, que ele era um oficial nazista. Tá? Ele só está no afichário dele. Então, é meio esquisito, né? Que um ex-oficial nazista, por mais que venha a dizer depois que fugiu, mas ele foi um oficial nazista. Então, é bem estranho que um oficial nazista, assim como também fiquei sabendo que existe um judeu cardeal em Paris, sabe-se lá. Nada contra a nacionalidade de ninguém. E sim, apenas chamo atenção que ele foi um moderno inquisidor na igreja contemporânea, não é? Ele era o chefe daquilo que sobrou da inquisição. Agora, é óbvio que não é um sucessor. Então, esta é a realidade. Eu não estou falando nada de novo. Estou falando que está na internet. Estou falando também que eu sou perseguido, sim. E odiado. Porque falo a verdade. Me fala, Mago. A verdade é uma fera fenigosa que ninguém quer ver solta por aí. Eu fiquei muito curioso desse negócio que você fez lá em Belém, no Pará, que você tomou. Tomou a catedral. Expulsou os caras de dentro. Como é que foi isso? Você chegou lá sozinho? Você foi na porrada? Não. Deixa eu explicar. Você entrou na catedral. Foi assim. Se quer saber o povo brasileiro, o que precisa saber? Porque foi boicotado a nível nacional. No dia... Numa quarta-feira, eu marquei um encontro com o povo na TV Gojará, Canal 4, que naquele tempo era uma TV livre, pertencia a um senador da República. Então, numa quarta-feira, eu falei das nove às dez horas na TV Gojará. Na quinta-feira, eu falei ao vivo. Na quinta-feira, eu falei das nove às onze. E na sexta-feira, eu falei das nove às doze. E marquei um encontro com o povo na Praça Dom Pedro II. Certo. E o povo compareceu. Então, quando o povo, eu adentrei na catedral e encontrei os sacerdotes lá. Eu tinha dez mil pessoas. Isso avaliado pela polícia militar. O povo te levou. O povo comigo, em procissão. Aí eu ordenei que anexasse ao altar central. O altar morto. Subi no altar. Arranquei o bonequinho da cruz e disse, eu sou Cristo. Saiam daqui ladrões mentirosos. Vendirões de vários sacramentos. Adoradores de ídolos. Eu sou Cristo. E ato continuo subindo o altar. Todas essas coisas que eu estou falando, tem foto na internet. Pra quem quiser ver, já que a imprensa, digamos, não mostrou tudo. Uma revista de circulação nacional mostrou somente uma foto, quando já indo preso, dizendo, um falso profeta invadiu a catedral e tá. Isso é uma matéria escrita por um freelancer. Falso profeta. É, falso profeta. Pode inventar lá o nome da revista e tudo. Não vou parar, não comprometer, vou daqui. Não vou dizer o nome, mas quem for na internet vê lá. Outra coisa. Está proibido, no Brasil, já que vocês estão me dando a liberdade de falar e também, seja lá o que Deus quiser, a liberdade é a coisa mais preciosa que existe. No Brasil está proibido de fazer qualquer matéria jornalística comigo, com o Henrique Cristo. Falou. Eu tenho uma pergunta boa. Eu tenho uma pergunta boa. Eu tenho uma pergunta boa. Não tenho medo de nada. Apenas eu abomino, eu repudio todas as coisas medíocres, pequenas, tacanhas. Toninho do diabo é o nome dele. É, essas coisas que ele fica lá, com a caixinha que não tem nada mais do que aquilo que... Falou que tem uma foto sua fazendo amor. O Toninho... Entende? Não me interessa. Falou. 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 Falou mais uma coisa, Emílio. Pode falar. Eu vi uma matéria que saiu na revista, muito louvável a coragem de uma revista que saiu uma matéria não sobre mim, mas sobre o esquema que montaram no Brasil para manter o controle da imprensa nacional, na revista Época, posso dizer, não sei, e que essa matéria devia ser lida por todo o povo brasileiro, pelo menos pelos pais, para não deixar os filhos cair na armadilha que estão montando aqui no povo brasileiro. E em Curitiba, mais precisamente, o principal órgão de comunicação de Curitiba está manipulado por estes numerários. Muito bem. A moeda moderna, antigamente chamava-se Denário, Cunhada, por Roma. Exatamente. Eu vou tocar uma música agora, daqui a pouquinho a gente volta com perguntas, ouvintes no telefone. Ouvintes, ouvintes, saudades. Ouvintes aqui no telefone, daqui a pouquinho a gente volta com Henri Cristo aqui no Pânico. Voltamos aqui na Jovem Pan. Hoje estamos recebendo Henri Cristo aqui no Pânico e muitas são as perguntas, os comentários visitados aqui no blog do Pânico, que é o Pânico na internet.com.br. Rafael Martins Cunha. Pois não. Ele diz o seguinte. Emílio, você reparou que as seguidoras do Henri são muito gostosinhas? São, são. Elas são bonitas. Mulheres bonitas. E ele quer saber se é você, Henri, que escolhe as suas seguidoras. Não. Qual é o critério? Os meus seguidores, quem escolhe é meu pai. Seja discípula, seja discípulo. A mais... Usando-lhe a bonita aqui. Usando este termo gostosinha, eu vou dizer que a mais gostosinha de todas tem 78 anos, já não viaja comigo, fica lá na sede, tá? E tem outra com 72 que eu considero mais gostosinhas de todas. Porque elas, já que usaram esse termo que ele aplicou, porque elas estão comigo há muitos anos. Uma está comigo há mais de 20 anos, que estava comigo desde a minha revolução, é meu arquivo vivo. Então, quer dizer que isto aí que eles falam, depende da ótica que eu olhar. E quem escolhe meus discípulos e discípulas é o meu pai, meu Senhor e meu Deus. Se a noção da estética facilita para o reino de Deus, é ótimo. Se Deus me abençoou, colocando filhas com estética favorável, ótimo. E agora eu não sei porque eu sempre falo sobre as minhas discípulas. Eu queria que eles vissem também os meus discípulos. São Francisco já disse. É, pode ser. São Francisco. Então eu falo sobre as minhas discípulas, que estão em encrenca com as minhas discípulas, não é verdade? Eu tenho uma pergunta. Não, pode parar. É, agora que você vai mudar para Brasília, eles vão junto com você? É lógico. Eles mandam a mesma casa? Não, não, não. Sede do reino de Deus. Os discípulos. Mas aí quem vai te representar em Curitiba? Hã? Quem vai te representar em Curitiba? Não, vou ter um monte negro. Só a sede que vai ser transferida para o Distrito Federal, porque está prevista nos estatutos, já faz mais de 20 anos. Ninguém escreveu esse estatuto. Esse estatuto, por ordem do meu pai, eu, Ditei e o meu fundador da minha igreja, Doutor Edson Santanini, que Deus tem em sua santa paz, recentemente desencarnou até, sinalizando que está na hora de eu ir para Curitiba, conforme a ordem do Senhor, e ele que fez o serviço chamado burocrático. E como você se comunica com o seu pai? Ele vai por sonho, ele fala, você ouve a voz dele? Eu ouço, eu ouço a ordem dele, por exemplo. Eu invoco ele nas minhas orações, e quando tem alguma coisa, às vezes ele pode me dizer assim, de repente, só para dar um exemplo, já que você fez essa pergunta. Uma vez eu estava dormindo em Bovê, na França, dentro de um trailer, e de madrugada eu escutei a voz imperativa dele, fogo na caravana, fogo... Eu não, a primeira vez, não prestei atenção, a segunda vez, me acordei. Foi, eu tinha uma pequenina lâmpada, lanterninha, eu acendi para conferir o que era. A pessoa que me albergou lá, botou do lado externo, porque era época de neve, um sistema de aquecimento que pifou, e estava já o cobertor meu que tinha caído no asfalto, eu estava pegando fogo, se eu não recebesse este aviso, eu seria queimado ali na caravana. E uma vez também, no tempo que eu dirigia automóvel, eu dormi no volante, e ele me acordou dizendo assim, entre o poste e a água. Eu olhei e vi o poste e escolhi a água, mas eu não queria mais solução. Então eu recebo a ordem, lá na catedral, por exemplo, quando está lá na catedral... Ajuda, mas não ajuda muito. É mesmo assim, mas é mesmo. Entre o poste e a água, escolha. Claro que é. Peste dos Magos, né? Peste dos Magos. Peste dos Magos. Não fiz nenhuma pergunta para o Henry agora. Então pode falar. Ele está muito bom o programa. Ahhhh. Nossa Senhora. Não, não é. Pera aí, pera aí. Não é, que se eu não esqueça. É que se eu não esqueça. Mas só o quê? Eu queria só, depois... A única coisa que eu, o único futebol que eu assisto é quando o Brasil joga. É verdade. E agora agora? Acontece que eu não posso interferir, não posso falar de futebol. Claro, como... Mas você já sabe. Como eu obtive minha nacionalidade agora, não sou mais apátrida. Agora tenho nacionalidade brasileira e como eu reencarnei nesta terra bendita. Então é claro que eu gosto de ver tudo o que é de melhor para a terra que Deus me deu como pátria. Mas eu não posso, de repente, opinar sobre o esporte. Porque meu pai disse que minha condição é universal. Eu amo na luz de meu pai queima em todas as criaturas que se movem sobre a terra. Todos os povos. E se não fosse utopia, eu gostaria de ver todos os povos unidos debaixo da proteção de um só Deus. Sejam eles hinduístas, budistas, cristãos, judeus. Todos unidos em torno de um só Deus e com a paz do Senhor. Só que, se eu falo essas coisas, vão dizer que é utopia. Porque, na verdade, no momento presente, é utopia. O Brasil ganha ou não ganha? O Brasil sempre vai ganhar a benção do Senhor. Agora, no futebol, não posso falar. Sim, não posso falar. Não posso falar. Agora é o Henrique. Não, eu não posso opinar sobre esse assunto, que inclusive é bem controverso pra mim. Isso. Henrique, na tua igreja, tipo assim, tem alguma coisa que você proíbe os teus discípulos de fazer? E se eles quiserem fazer, eles são obrigados a sair da sua igreja ou não? Tem, tem. Os seus discípulos não fazem sexo também? Deixa eu ver. Ninguém faz sexo, né? Não pratica, né? Não é. Sexo só Deus faz. Deus é que fez o sexo de todos nós, né? Agora não queremos que... Eles não praticam, eles não praticam. Não praticam por opção, né? Em compensação a Sabrina. Ele tá, tá louca, tá louca. Não é, João. Compensação. Essa já foi. A beleza tá um perigo. Por favor. Ana, vai. Por favor. Pergunta do Bola. Quando alguém toma... Uma pessoa leva muitos anos para conseguir ser aceito como discípulo. Passa por um período de aspirantado. Então, ele tem que ter consciência antes de assumir a vida eclesiástica. Ele tem... Por isso que eu tenho poucos discípulos e não quero ter mais. Tem os que vêm e passam por provas duríssimas. Então, meu pai me impõe. Então, ele lá não pode fumar. Lá dentro é óbvio que não pode fumar. Dentro do território sagrado, o Senhor não pode fumar. Não pode fornicar lá dentro, é óbvio. Então, quem quiser que faça do lado de fora. Porque a paz da casa do Senhor está entesourada na observância da lei do Senhor. E eu sou o representante da lei do Senhor. Ninguém é obrigado a crer. Na minha condição, sou obrigado a manter a lei. Mas dou liberdade para todos eles que podem sair a hora que quiserem. Não tem essa história de que alguém fica preso por um voto, um juramento. O juramento existe, mas não para aprisionar ninguém. Bem, se ele sair e fizer fora, tem uma represária, como é que funciona? Não, os discípulos, por questão de consciência, não querem. Não fazem. Então, para eles saírem, eles têm que dispensar o compromisso sagrado que eles assumiram na minha ausência. Entendi. Diante do altar da Santíssima Trindade. Entendi. Pois não, carioca. É... Henrique, vem cá. Como é que você se sustenta? As pernas. É... Seus fiéis ajudam? Como é que... Dízimo. Como é que funciona aí a arrecadação do seu tempo? O Senhor, a sua suprema ordem universal da Santíssima Trindade. O provedor é o Senhor. Ele inspira os filhos dele e eles continuam dando com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto. E como nós vivemos numa economia de guerra, nós, lá da Soust, nós não temos assim... Nós banjamos em nada. Discípulos não são salários... Nenhum deles demanda um salário. As vestes que nós usamos são o mais econômico possível porque são feitas lá mesmo. Entende? Nós temos uma horta que nós mesmo plantamos. Somos todos vegetarianos. Se planta aí. Lá na montanha temos banana, mandioca. Mandioca. Se planta mandioca aí. Se planta mandioca aí. Se planta pepino, mandioca. Eu oriento o espírito dos que fazem essas obras. Se planta. Tem umas pessoas que plantam e outras que recebem. Tem umas que plantam a mandioca e outras que colhem. E outras que levam. É dura. Inclusive, eu recomendaria que as pessoas se interessassem em viver de uma maneira mais saudável possível no alimento. Infelizmente, eu sei que eu não posso convencer todo o povo brasileiro a comer só naturalmente porque um esquema já está montado, né? Mas se não, uma outra utopia para mim seria que todos os filhos de Deus, todos os habitantes da Terra, vivessem a maneira mais natural possível. Espera aí. Isso é só depois que a coisa vai virar. Ouvinte, alô. Alô. Quem fala? É Carolina. Olá, Carolina. Tudo bem? Tudo bom, Emílio? Onde você mora? Em São Paulo. Em São Paulo. Muito bem, dona Carolina. Estamos em Henrique Cristo aqui hoje. Você tem alguma pergunta? Eu queria falar com o Henrique Cristo que, assim, Eu acho que tem muita gente da minha idade que acha ele ultrapassado. Ele já é meio brega. Mas eu queria falar que particularmente eu acho ele bem interessante. Como? O Henrique Cristo. Eu acho ele interessante. Eu gosto de pessoas exóticas e eu acho que ele é bem interessante. Eu gosto das coisas que ele fala. Tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, somente isto. Assim como ela tem olhos para ver e ouvidos para ouvir e até para eventualmente reconhecerme pela minha voz, Tem os que são contrários, mas eu considero muito louvável que essa emissora deixou passar um telefonema de alguém que não é contra mim. Não, pelo contrário. Porque habitualmente é feito uma triagem e só pode falar quem é contra. Eu acho que ele é até muito ousado de estar num programa como esse, né? De humor. Porque ele é uma pessoa muito séria e eu acredito muito nas coisas que ele fala. Tá vendo, Henrique? E eu queria fazer uma pergunta para ele, Henrique. Porque eu tenho 23 anos e eu sou morena, alta, tenho 1,73, sou magrinha. E eu realmente me interesso por pessoas exóticas, assim. Eu acho que você faz o meu estilo. Tá te cantando aqui. Eu não estou escutando. Eu queria concluir. Pois é. Eu estou falando sério. É verdade isso. Pode falar, filha. Eu posso até deixar meu telefone aí na rádio pra vocês. Isso é uma armação que eles fizeram aqui, sabe? Ora, minha filha. Ficou sem jeito. Aí, ó. 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 Eu quero, ó. Eu quero ouvir a resposta do Henrique. Henrique, você se apaixonaria por uma menina de 1,83? Aumentou 10,73. Filha, eu não posso me apaixonar mais porque já sou apaixonado pelo meu pai. Eu tenho uma coisa, uma relação de simbiose com meu pai. Então, eu amo os filhos e as filhas que vivem na terra, mas eu não vivo aqui. Eu vivo num outro plano, só estou aqui, mas não vivo aqui. E a paixão que eu tenho pelo meu pai é uma coisa tão grande no nível de loucura mesmo. Podem dizer que eu sou louco. Não tem importância. Porque, na verdade, eu sou louco do amor pelo meu pai. Ela está apaixonada. Ela está apaixonada. Mas você não acha... Oi, hein. Você não acha que agora seja muito feliz? Você está aqui na terra. Você merece desfrutar das coisas boas que esse planeta te oferece? Ó. Certamente eu desfruto. Esses dias até dei um mergulho no mar, minha filha. Fazia muito grande. Um amigo meu me levou lá em Santa Catarina. Foi pelado. Eu venho ao tomar com uma lancha e eu dei um mergulho no mar, porque não, não. Eu tenho uma vestimenta especial para ir para o mar. Claro, eu preciso. É uma das coisas boas que a vida pode te dar. Eu fui tomar um banho lá. Moisés. 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 O Henrique não está muito... Afim de conversa mole. É. Não, eu estou falando muito sério. Ele já está armado aqui do lado. Eu vou deixar meu telefone na rádio. Se ele quiser, eu marco um jantar com ele. Eu vou respeitar ele. Moisés. Eu estou falando muito sério. Eu estou rindo porque... Estou convidando, Henrique. A artista. Porque é o artista que está falando. Não é artista. Não é artista. Não é artista. Não é artista. Eu admiro você pela pessoa que você é. Independente se você está na mídia ou não. Pode vir aqui. Vem aqui hoje conhecer ele. Ele está aqui na rádio. Vem aqui. Vamos almoçar, Henrique? É. Henrique, eu sou um restaurante super gostoso. A gente vai almoçar. Eu quero conversar com você. Na Fiorentina. No Rio de Janeiro. Pronto. Mas agora eu não vivo no mundo. Pronto. Em que restaurante você quer levar o Henrique? Olha, ele que escolhe. Ele que escolhe. Vegetariano. É vegetariano. É verdade. Eu também sou. Não tem problema. Ele não come a carne, amor. Ele vai para trás da moita e come a moita. Não importa as intenções dela, que Deus a abençoe. Boa Henrique. Onde você vai no carnaval? Essa é a minha pergunta. Onde você vai no carnaval? Essa é a minha pergunta. Por que não tem mulher? Yannick vai fazer uma matéria em cima. Lá não tem mulher? Ele vai fazer uma matéria lá na montanha. Vamos. Vamos. Você vai saber em homenagem e... Vamos fazer. Vamos fazer uma hora. Que é uma mulher com Julinda para você lá. Mas pode vir lá me visitar, lá na montanha. Querida, querida, me desculpa, Maris. Você tentou, mas não conseguiu. Pode ir lá. Pode ir lá. Eu sou persistente, viu? A hora que ele quiser, fala para ele que eu estou facinho, eu quero estar aí. E a gente conversa. É uma artista muito inteligente. Ela pode ir no teu templo, Henri? Ela pode ir no teu templo? Ela pode ir lá te visitar? É o meu convite para qualquer filho meu visitar. Como é que você aguenta essas investidas, Henri? Eu não tenho essas inquietudes que são inerentes ao ser humano. Eu vivi como homem no mundo até 1979. E tive oportunidade, eu era consultor sentimental. Tive oportunidade de ter muitas pessoas lindas. Seis filhos. Então, depois que Deus me revelou a minha identidade em Santiago do Chile, junto com a revelação, ele me deu poder sobre a carne. Deixa aí que eu explique só esse detalhe que é tão fundamental. Eu estava lá no Instituto Vilha Sana, convalescendo, depois que eu caí, machuquei meu nariz, depois do jejum. Então, a senhora combrou a cabeça. Não, desculpa. Está aqui a cicatriz, pode ver. E daí, meu pai me mostrou, para todos os que me ouvem, e para, de uma vez por todas, saberem como é que fica na minha mente, no meu cérebro, esse assunto sexo, ele me mostrou como que, numa tela na minha cabeça, o corpo lindo de uma mulher, despido do umbigo para baixo, e disse assim para mim, Meu filho, tu nunca mais vais necessitar usar as tuas filhas, ter contato com elas, como os homens o fazem. A partir de agora, disse o Senhor, te dou poder sobre a carne, e já não viverás como homem no mundo. E ato contínuo, subiu pela coluna vertebral, a energia do sexo, e me entrou no meu cérebro como um gozo que não é muito superior àquele que eu obtinha quando praticava o sexo. Entendi. Quem quer entender, entende. Eu entendi. É uma coisa muito forte, muito bela. É a coisa mais importante que aconteceu comigo em Santiago do Chile, em 1979. Mas você bateu a cabeça? Não, eu estava jejuando. Não sei se vai dar, temos rapidinho. Esmaiou. Eu estava jejuando e não sabia, nos primeiros dias de jejum, que eu tinha, porque meu pai não me dissera, porque eu tinha que passar por isso, que eu tinha que tomar também água. Eu estava jejuando sem água. Então, em vias de um processo de água, em vias de um processo de inanição, eu recebi a ordem, levanta-te. Como a Amanda ainda pouco perguntou para mim, como é que meu pai me fala. Ele disse, levanta-te. Me levantei do leite onde está deitado. E quando me levantei, minhas mãos não me ampararam, mareei, porque o sangue não subiu para a cabeça como seria normalmente. E daí, quando eu caí, minhas mãos não me ampararam. E daí, é justo quando eu estava caído na poça de sangue, que ele disse, o sangue é necessário. As dores são necessárias para que eu te recordes que tu és o meu filho, o mesmo que crucificaram. E daí ele foi me revelando tudo, me mostrando como uma tela de cinema na minha cabeça, tudo o meu passado, de milhares de anos, não só de dois milhares. E um segundo? Não. Aí eu fui para o Instituto Vilha Sana, que eu fiquei sabendo que ainda existe no Santiago do Chile, eu fiquei sabendo. E lá eu fui, o Alamiro Tapia patrocinou minha hospedagem lá. Enquanto que eu estava recuperando-me desta queda, ele falou para mim, me mostrou como num filme, repito, o corpo de uma mulher do umbigo para baixo, lindo. Falou, não é o vilário. Nunca mais tu vais usar as mulheres como os homens o fazem. Pronto, nada contra vós, homens. Infelizmente nós temos que terminar o programa, já estamos no final. Eu gostaria, é... A mensagenzinha, de repente, se quiser... Não, não, a mensagem não. A oração, a bênção, fiz uma. Mas há uma piada, a piada tem que ter. Então, uma piada, só porque nós estamos num programa de jovens, já me... É que alguém anda já vomitando. Fala, né? Então é o seguinte, para ser uma piada curta, porque as piadas comprimem... E também para todo mundo ver que o Iro e Cristo, eu que estou aqui, né? Conheço os problemas sociais e humanos. Então diz que tinha uma viúva, é uma piada, né? Uma piada. Todo mundo vai rir com essa piada. Ele vai no cemitério, a viúva, né? E foi lá, mataram a saudade do seu marido. No cemitério. E daí, ela olhou para um lado, olhou para o outro, não viu o coveiro, subiu na sepultura, se agachou e foi urinar. O coveiro chegou e disse, mas peraí, a senhora está profanando não tem uma sepultura. Sra, aqui quem está aqui é meu marido. Cada um chora por onde sente saudável. Oi, irmã. Oi, irmã. Oi, irmã. Oi, irmã. Agora eu vou pedir a senhora ofensa. Boa, boa. Ó, eu vou dizer uma coisa pra mim. Deixa eu falar. Eu vou falar melhor. Vai chorar, né? Ó, todo mundo aqui, todo mundo aqui, todo mundo aqui, ficou pedindo... eu falo o seguinte, eu falo o seguinte, os milagres acontecem e a gente... e a gente... os milagres acontecem quando a gente não percebe os milagres acontecendo. É sutil, muitas vezes. O milagre é algo sutil e hoje o Inri conseguiu nesse programa algo que há muito tempo não existia aqui, que foi o quê? Foi a paz. Isso, ninguém brigou. Ninguém brigou. Ninguém brigou. Ninguém brigou. Ninguém brigou. Ninguém brigou. Então, aí é que você vê um do pequeno milagre. Onde está a energia de um ser superior. E o Palioca ficou quietinho hoje. É porque ele fez o milagre da cura da hemorróide e deixa feio. Aí não dói... Olha, eu vou dizer uma coisa para você, a partir desse momento... A partir desse momento eu não retruco mais nada. Hemorróide! Pode, pode falar à vontade. Hemorróide! É o seguinte, o Inri tem o site de lá na internet, você pode entrar. www.cristo.org.br E lá tem todas essas histórias que ele contou aqui, tudo com documentos, as fotos e tal. Entra lá se você tiver curiosidade. Mais de 200 perguntas respondidas. Sobre a reza. E agora vamos... Sobre espiritismo. Mas tem que ser outra. Por religiões, tudo. Não, não. Outra reza. Lá também está escrito... Ah, lá está reza. Outra, outra. Peraí. Olha aqui, lá está escrito, inclusive, por que que os espíritas têm um impedimento de aproximar-se de mim? Que seria natural, já que são reencarnacionistas. Não, Manoel. Está explicado tudo isso. Tá, beleza. A bênção final. A bênção final. Ah, eu gosto do Pai, o Teatro ainda é fã. Outra, outra, outra. Mas você já tem, uma nova. Improvisa. Um sermão. Mas mais curta, por favor. Não, não. Sermão não. Uma reza. Curta, curta. Uma reza. Uma reza legal, Sermão. A bênção não possa... Outra bênção. É a câmera. É a câmera. Ah, não, perdoe. Agora eu sei uma coisa. Eu lembrei que ela falou pra mim como é que eu falo com meu pai. Então, eu encerro com a bênção mais curta, mas daí eu vou mostrar pra ela como é que eu falo com meu pai. Não, mas não vai ter bem. Mas é meio minuto. É isso aqui, ó. O novo Pai nosso, Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja-te o nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emana de ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Ó Pai, abençoe-te as filhas com saúde, Luz e a gente dizem que tua e toda glória que eu te sirva sem equívocos, que eu passei com todos meus filhos até sempre.